Nós estamos aqui na confraternização do Pinguim Lima, referente ao Jasedão 2012. O Pinguim, como sempre, após o término do Jasedão 2012, ele convoca todos os amigos e pessoas que ajudaram na realização do certame e vem fazer essa confraternização aqui na fazenda do seu pai, na fazenda Pato, como é o nome do seu pai? José Flaviano. E o Pinguim aqui recebe com o coração que ele tem, aquele coração grande, todos os amigos e auxiliares que o ajudaram na realização do Jasedão 2012. E aí, Pinguim, como é que você se sente recebendo todo mundo aqui na fazenda do seu pai? Um abraço, Jorge, muito obrigado. Eu acho que é mais do que justo esse momento, porque vivemos um período de dois meses e 15 dias de campeonato intenso, preocupação retada, não era só minha preocupação de vocês, da imprensa, da minha comissão. Eu acho que nada mais do que justo é essa confraternização entre amigos. Isso é rotineiro. O ano passado eu fiquei devendo essa festa, hoje eu estou fazendo. No ano que vem vamos fazer de novo, porque vamos ter um campeonato diferente, possivelmente um campo diferente. Então eu acho que é mais do que justo essa festa com vocês que me ajudaram no campeonato. Agora, Pinguim, após muita luta, muita discussão, muito diálogo, que a gente sabe que fazer um campeonato do porte do Jasedão é meio complicado, mas você, com o seu jogo de cintura, sempre sabe resolver os problemas. Como é que você se sente depois do final do campeonato? Realizado em termos de futebol, eu acho que... Eu não estou menosprezando as outras pessoas em Capim Grosso, mas eu acho que para fazer um campeonato da estrutura do Jasedão, do nível técnico do Jasedão, eu acho que é preciso ter esse vínculo com a região para trazer. Trouxemos 12 equipes para o campeonato, foram 7 de fora do município. Não é fácil, não é? Estou dizendo aqui que qualquer pessoa pode fazer, agora para realizar com o nível técnico que fizemos, sem nenhum problema, eu acho meio complicado, é por isso que eu me sinto muito satisfeito, campeonato sem problema, santo de ordem técnica, quanto de ordem disciplinar, sem nenhum problema. Eu acho que, na minha opinião, Jorge, foi talvez, dos que eu fiz, o melhor campeonato da minha história, não vou parar por aqui, né? A gente sabe que tem os prós, tem os contras, mas eu sempre gosto disso. No ano que vem, não sei se Jasedão, não sei se em outro campo novo, mas vamos de novo, continuar, botando o barco para frente e realizando o campeonato. Hoje estamos aqui, o torcedor que está lá em Capim Grosso está com saudade. Não tem Jasedão, fica louco, né? Eu acho que Jasedão já apimentou, Jasedão realmente já pegou, nem só para Capim Grosso, como para tudo da nossa região. Pinguim, eu vou deixar você aí à vontade para mandar uma mensagem para todos os nossos internautas. Eu agradeço você, Jorge, os internautas que sempre estão acessando o seu site pela sua credibilidade em fazer esse trabalho, e as pessoas que aqui vieram, até a minha casa, aqui na zona rural, para ver essa festa, agradecer a todos. Um convite assim, em termos de jogo rápido, mas está aí. As pessoas vêm se confraternizar, ficar juntas durante o dia inteiro para fazer essa festa. Infelizmente é uma festa que é só a cada ano, é só a cada campeonato de Jasedão. Quem sabe o ano que vem já não faz dois, em cada ano, um a cada seis meses, para fazermos duas festas. Então, muito obrigado a vocês, você Jorge, muito obrigado, parabéns pelo trabalho. E você foi um dos parceiros fortes, que me ajudou muito nessa competição, como toda imprensa de Capim Grosso e de toda a região. Muito obrigado. Ok, obrigado a você também, Felipe.